Equipe Altos e Baixos, Guarapuava, Paraná. Eu faço tudo por você, porque se eu não fizer, você vai achar a rosa. Pode confessar pra mim, que curte minha pegada, te puxando pela nuca, te deixando arrepiada. E a gente se pega, é assim que resolve, tô afim do rap e papo, não falta do que fazer, então faremos o logo. Eu sei que você gosta, pode confessar pra mim, que adora meus peixinhos. Tira minha roupa, sabe, me deixa louca, aí eu te quero tudinho. E se não tem assunto, ou fingir, estado dói, tem amor e me socorre. Eu quero você, na falta do que fazer, aí tu faremos o logo. DJ Douglas, o melhor para o pancadão e ponto.